O que é isso aí, recruto? Eu to separando a cebola, sargento, que eu não gosto de cebola não. Ah, o senhor não gosta não, né? Não. Lousa, pega uma maçã pra esse guerreiro aqui. Eu quero que o senhor coma essa cebola todinha. Bora, guerreiro! O senhor gosta de cebola? Sargento, eu gosto, eu gosto. Lousa, já que ele gosta, traz duas pra ele. Vamos lá, senhores, acelera. Começa com R, mas não é, Habibs. Vamos comer tudo, hein? Quero ver esses pratos limpos. Bora, bojinha, come!